E olha, vai ficar afastado da Prefeitura de Rio Preto por 45 dias o vice-prefeito Eleus Spiva, que também acumula o cargo de secretário de saúde. Segundo a Prefeitura, o motivo seria problema, mas aí seriam problemas de saúde do secretário. Neste período, quem assume a Secretaria de Saúde é o médico Aldenis Borim, que é assessor especial da pasta.